Abertura 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 Meu amor, eu não sei se você está sentindo o mesmo que aquele friozinho que dá na barriga, aquele desejo de estar compartilhando esse momento tão especial que esperando por muito e muito tempo e Deus nos concede um dia estarmos casados em obediência a Ele. Abertura 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 Amém. 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 Um dia eu pedi pra Deus, eu namorar, ele me deu uma mulher completa que você é. E eu quero dizer pra você que eu te amo e vamos ser felizes para sempre com a nossa família. Com lontinho, already seen it. We're both known, heading for endless seasons. On my own, how I niche my youth. I am cold in a fortress north. I'll be waiting. I'll be waiting for you. Amém. 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 Amém.